Vou entrar aqui. Pessoal, caiu a nossa live aqui, mas a gente já está de volta. Queria agradecer vocês pela participação aqui no CESTA Online. Já chamei aqui a Ana Clara, que é assistente social da Unidade Tennis SESC. Ela vai entrar para bater um papo com a gente. Só esperando ela se conectar. E aí? Ana Clara, tudo bem? Não, está tudo escuro de novo. Mentira! Faz o seguinte, dá uma reiniciada aí no seu celular, tá bom? Tá, já vai, pode deixar, vou reiniciar aqui. Eu vou conversando com o pessoal enquanto isso, tá bom? Então, pessoal, a gente teve um probleminha com o celular da Ana Clara. Ela vai reiniciar, a gente fez um teste, deu um probleminha, mas a gente está tentando solucionar. Bom, já que a gente está aguardando ela fazer o acesso aqui para a gente fazer esse bate-papo, queria convidar todos vocês para entrarem no nosso site, que é o www.sescto.com.br, para ver todas aí as nossas ações, nossas atividades, tudo o que acontece aqui no Sesc Tocantins. A gente está numa época de pandemia, infelizmente, algumas atividades estão com um número reduzido. Outras atividades a gente teve que parar, porque não pode ter aglomeração. Mas dentro do possível, e assim que a prefeitura ou o governo liberar, a gente vai estar retornando. Claro que a gente gostaria de ter todos vocês aqui, dentro das nossas unidades, participando, atuando, se divertindo, fazendo lazer, cultura, assistência, saúde, educação. Mas, infelizmente, a gente está nessa pandemia, tá? Vamos só aguardar, então, a Ana Clara, ela resolveu o problema com o celular dela, para a gente voltar aqui no bate-papo. A gente vai conversar com a Ana Clara, que é assistente social da unidade TN-SESC, e também com a Núbia Pereira Castro, que ela é assistente social da unidade aqui dos Centros de Atividades do Sesc em Palma. Nós vamos falar um pouquinho do TSI, tá bom? Então, isso aí, Regina, vai dar certo. Calma que paciência que a gente vai conseguir fazer essa live aqui. Como é ao vivo, gente, sempre acontece esses problemas, então é normal. A gente pede um pouquinho... ... ... Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Entrar em contato com a Ana Clara Travou de novo? Legenda Adriana Zanotto Ana Clara, cadê você Ana Clara? Pessoal, infelizmente a internet está um pouco instável aqui, tá? Mas a gente vai estar tentando resolver aqui, tá bom? Só para a Ana Clara dar um oi aqui para a gente colocar ela no bate-papo. Gente, infelizmente live é assim, né? Tem horas que funciona perfeitamente, tem horas que dá problema. A gente vai levando aqui, a ideia é que dê tudo certo. Só pedir então para a Ana Clara, ela... Ah, Ana Clara, tá aqui, vamos lá. Vamos ver se agora a gente consegue acessar aqui. Agora sim, Ana Clara, agora estou te vendo, tudo bem? Que bom que deu certo. Demorou, mas deu certo. Que importante é isso. Ana Clara, seja bem-vindo ao Sesc que é online dessa terça-feira. É um prazer ter você aqui conosco, né? Esse pessoal da assistência faz um trabalho magnífico e brilhante com os idosos aqui do estado. E eu vou começar perguntando para você, né? Como é que funciona o trabalho da assistência social no Sesc Tocantins? Bom, o trabalho da assistência social, né? Olha a questão dos direitos sociais, né? Dentro do trabalho da assistência. Dentro do trabalho da assistência social no Sesc Tocantins, né? Dentro do trabalho da assistência social no Sesc Tocantins, né? Dentro do trabalho da assistência social no Sesc Tocantins, né? Dentro do trabalho da assistência social no Sesc Tocantins, né? Dentro do trabalho da assistência social no Sesc Tocantins, né? Dentro do trabalho da assistência social no Sesc Tocantins, né? Dentro do trabalho da assistência social no Sesc Tocantins, né? Dentro do trabalho da assistência social no Sesc Tocantins, né? Dentro do trabalho da assistência social no Sesc, né? E aí Estão me vendo? Acho que tá bom, Renato. Voltou? Ou ainda não? Pausou de novo. Tá pausando, tá dando problema. Acho que talvez seja... ...com o meu celular aqui. Eu vou tentar rotear aqui. Só um minutinho, eu vou só mudar aqui a Wi-Fi. Tchau. ...de vida, né? Parece que agora... Oi, Juvan Gossi. Tá conexão boa e segura. Tá me ouvindo, Ana Clara? Tá me vendo? Tô te vendo. Então vamos lá, começar tudo de novo, Ana Clara. Como é que funciona o trabalho da assistência social no Sesc Tocantins? Bom, o trabalho da assistência hoje é considerado assim, é um programa, né? E dentro desse programa existem várias atividades, trabalhos realizados. Entre eles, o Mesa Brasil e o trabalho com grupos, né? Para o pessoal entender um pouquinho. E aí, nesse trabalho com grupo, a gente trabalha com os idosos. Ou seja, é um trabalho que a gente já desenvolve mais ou menos há mais de 18 anos aqui no Tocantins, né? Então já é um trabalho pioneiro aqui, que é bem reconhecido. No Sesc, a nível nacional, é há mais de 50 anos que já é realizado esse trabalho. A gente trabalha com a questão da qualidade de vida, né? Dos idosos. A gente tenta fazer a inclusão social. A gente tenta levar o conhecimento dos direitos e deveres dele, né? Do seu dia a dia. Que a gente vê que muitos deles hoje, dos direitos, ainda são violados, né? A gente tenta fazer essa inclusão social também. E trabalhar uma nova perspectiva, né? Que a gente percebe que os idosos no dia, antigamente, não é os idosos atuais. A forma de viver. Então a gente tem esse cuidado de estar trabalhando. Porque a gente percebe que a cultura é bem diversificada entre os nossos grupos, né? Então, assim, nós temos quatro grupos, mas desses quatro grupos, são grupos bem diferentes. E a gente tem esse cuidado de estar trabalhando com eles. Muito legal. E é o seguinte, em quais unidades aqui no Tocantins que vocês estão atuando? A assistência social está atuando? Bom, nós estamos atuando aqui em Palmas, nas duas unidades, né? Centro de Atividades, com a Nubia, no Tênis SESC comigo. E em Porto Nacional, nós temos também dentro da unidade do SESC Lê e na unidade de Paraíso também. Agora, Renato, com esse novo formato de trabalhar, que é tudo online, a distância, nós estamos agora incluindo o SESC Lê de Turupi e o SESC Lê de Araguaína, né? O Orada do Sol e o Primavera. Vai estar com a gente agora também nesse trabalho. Hoje, nós estamos com 60 idosos no Tênis SESC. 63 aqui no Centro de Atividades, né? Que estão maturados. 41 em Porto Nacional. E agora estamos incluindo o Paraíso e... Não, Paraíso não. SESC e Primavera e o Morada do Sol, que o Primavera está com 60 idosos. E Araguaína, né? E Araguaína. Não, legal. Eu perguntei no início como é que funcionava o trabalho da assistência social no SESC, né? Agora, como é que é especificamente o trabalho com os idosos, né? Que é o TSI. Trabalho social com idosos. Trabalho social com idosos. Então, esse trabalho, ele é feito presencialmente, né? Ele era feito presencialmente, antes do Covid. A gente tinha os nossos encontros semanais com eles, né? Era uma vez por semana que eram os nossos encontros que realizamos. E dentro desses encontros, a gente trabalhava roda de conversa, palestra. Tínhamos atividade física, né? Onde nós temos uma parceria com o pessoal do esporte que realiza essa parte dentro de nós. E, assim, nós tínhamos bares, palestras, cinemas, passeios, né? Que, infelizmente, por circunstâncias do novo momento que nós estamos vivendo, a gente teve que suspender essas atividades, né? Não estamos podendo fazer. É uma pena. É muito triste, né? Porque a gente vê que muitos deles sentem muita falta desse contato, né? Dessa proximidade com eles. É, porque é uma turma, na verdade, bem animada, né? Eles são bem proativos. Se eu contei uma atividade aqui no centro de atividades, por exemplo, que a gente passa ali, que eles estão... Eles são muito ativos, né? Parece que quando tem as ações, eles gostam de participar mesmo. Sim, sim, eles mandam mensagem perguntando quando que vai voltar, qual é a previsão. E a gente fala que, infelizmente, a gente ainda não tem uma data, né? Estamos aí, aguardando ver como que vai ficar nessa situação. E esperamos que o ano que vem a gente possa voltar às nossas atividades normais. Porque faz falta mesmo o baile, né? Nós fizemos o forró e foi bem interessante. Eles ficaram bem animados. O que que os idosos sentem mais falta? Quando eles falam pra vocês... O que que os idosos falam que eles sentem mais falta do grupo do Sesc Vida Ativa? Dos nossos encontros presenciais, né? Que a gente tem um dia na semana, cada unidade tem o seu dia, né? Pra encontrar com eles. Então, aquele dia, eles falam que é o dia que eles sentem mais falta. Que é o dia que eles iam pra lá, que a gente tinha o nosso momento de nos confraternizar, de um bate-papo gostoso. Então, é o que eles se queixam muito disso. Tá sentindo muita falta. É verdade. Ana Clara, qual que é a idade pra participar do Vida Ativa? A partir de que idade que eles podem estar participando? Bom, aqui hoje nós estamos a partir de 60 anos, né? Que podem estar participando conosco. E, assim, é uma atividade gratuita, não tem custo nenhum, essa atividade, né? Pra poder participar conosco. Dentro dela, nós temos outras atividades, que é o coral, né? Que a cultura é uma parcerona nossa nesse trabalho que a gente realiza, né? Com os idosos. E também que acontece só, infelizmente, aqui em Palmas, né? Por enquanto. Mas a gente pretende, futuramente, expandir, né? Essa atividade para as demais unidades. E o pessoal do esporte também que realiza essa atividade com eles. Então, a pessoa pode estar procurando a unidade, se matriculando a partir de 60 anos, e que ela tem direito a participar de todas as atividades que nós realizamos com eles. Não é nada. Agora, seguinte, o que vocês sentem de diferente, assim, quando os idosos, eles vêm para a primeira vez e depois eles acabam interagindo, acabam conhecendo pessoas aqui? Como é que vocês veem, assim, quando o idoso, ele... Contra e depois ele vai crescendo. Como é que vocês veem, assim, essa evolução? O que que eles falam? O que que eles passam para vocês? É um trabalho gratificante, sabe, Renato? Assim, eu já cheguei lá na minha unidade recebendo a sucessão mesmo, de não conseguir se socializar, de não querer sair de casa. E que, ao pouco, o grupo em si, não é a gente. A gente fala assim que nós somos uma família, né? O corpo. E acaba que todos acabam interagindo e vai conquistando. Então, a gente vai vendo que ele começa aí uma vez, depois ele vai no próximo. E aí, ele começa a compartilhar que sente a necessidade de estar ali com o grupo. E quando a gente vê ele interagindo, participando das atividades, porque no início, geralmente, ele é o convite, né? Ele não participa, ele não se integra, né? Nas atividades. E aí, quando ele começa, isso é muito gratificante para a gente. Quando a gente vê se quando eles chegam e agradecem, só, olha, obrigado a vocês, me ajudaram a sair daquele mundo que eu estava e vê ele de uma nova forma. E isso é gratificante. É gratificante também quando aqueles que ligam para a gente só para agradecer, para dizer um muito obrigado. Assim, não tem preço que pague mais para eles. Entendeu? É muito bacana esse trabalho. Com certeza. Tem uma história que você, não precisa falar o nome da pessoa lá, mas tem uma história que te marcou, assim, que fala, pô, essa é uma história que é muito bonita de ser contada, ou é impressionante e tal, para você compartilhar com a gente aqui, também com os internautas que estão nos acompanhando aqui no Instagram do César. Bom, vou contar uma história recentemente. Teve um casal que está com a gente no grupo e estava passando por uma necessidade, né? E aí nós mobilizamos e um pouco que a gente tinha, né? Para poder ajudar esse casal. Porque ele estava precisando, estava fazendo tratamento médico e era tudo particular. Então, acaba que a aposentadoria estava ficando só por conta dos medicamentos. E a gente mobilizou a equipe toda e pôde lá, né? Levar a nossa ajuda. Gente, você vê a felicidade e a satisfação dele no mundo, não tem explicação, sabe? E sabe o que é o interessante? Que são pequenas coisas, são pequenos gestos que a gente faz, que a gente percebe que faz uma diferença na vida dele, sabe? Um abraço. Tem muitos deles que são carentes. Um abraço. Um elogio, sabe? Isso já alegra o dia deles. E a gente acha que é uma coisa tão pouca e tão insignificante, né? Que a gente acha que não vai fazer diferença na vida dele. E na realidade faz. Faz bastante diferença, tá? Eles são uma criança. Na realidade, eles se tornam uma criança nesse sentido. Eles gostam de atenção. Eles gostam que a gente... Com certeza. Que a gente, sabe? De conversar, de dialogar. Então, assim... Eu não tenho palavras para definir isso, sabe? É muito bacana esse trabalho. Ah, legal. Bom, agora a gente vai falar também um pouquinho do trabalho dos idosos, do trabalho social com os idosos, TSE, em Porto Nacional, né? Quais são as atividades que são praticadas lá? Porque a gente sabe que aqui no Centro de Atividades e no TNCF, a gente tem uma estrutura maior, né? Mas quais são as unidades, quais são as atividades que vocês realizam lá em Porto Nacional? Bom, lá em Porto Nacional, a Cristina, que é a técnica responsável, ela realiza... Na realidade, Renato, as atividades acabam sendo um pouco parecidas, né? A nossa dinâmica de trabalho acaba sendo a mesma. Então, assim, tem as rodas de conversa, tem as palestras, né? E o diferente que a gente faz, que não tem, seria assim, os vibes, né? Que não acontece. Às vezes a gente quer fazer um cinema, não tem aí uma infraestrutura. Mas, assim, a roda de conversa, a dinâmica, as brincadeiras, a atividade física, ela acontece, sim. Tá? É, eu perguntei até porque, realmente, aqui no Centro de Atividades, por exemplo, a gente tem o teatro, a gente tem o cinema, né? Então, assim, às vezes é uma atividade que a gente pode oferecer aqui nas outras unidades. A gente, infelizmente, não tem ainda, né? Então, tem. Porto, agora, tem a piscina, né? Que agora eles têm uma outra atividade que ela tá fazendo. Que o Esponente também tá fazendo um momento de lazer lá. Então, sim, a gente tenta adequar as nossas atividades de acordo com a realidade da nossa unidade. Mas, assim, a gente tem tentado padronizar as nossas atividades. O que nós estamos realizando aqui em Palmas, nós queremos realizar em Porto, em Paraíso, enfim. Estamos nesse processo, desse trabalho. Bom, você falou que a turma aí do TSE tá com saudades de voltar pro CESC. E você? Como é que tá o teu coração aí? Tá com saudades da turma? Às vezes bate uma tristeza de não estar junto, celebrando a vida, conversando, atuando, interagindo? Bom, Renata, eu confesso pra você que tá fazendo muita falta. Eles alegram o nosso dia. Então, é o dia, pelo menos no TSE, o dia que eles estão é o dia que a unidade dá aquela movimentada geral. E a gente reconhece que eles fazem falta. Eu sinto muita saudade, eu sinto falta daquele contato. Eu não tenho horário pra conversar com eles. É final de semana, eu tô conversando com eles. É a noite, é de dia, é horário de almoço. Então, assim, é a necessidade que eles têm. Eu também tenho de ter esse contato com eles, de saber como é que eles estão. Infelizmente, nós perdemos o idoso do nosso grupo, né? Anteontem, e assim, isso faz parte do trabalho de almoço. A gente tem eles ali com a gente, mas acaba que é o, vamos dizer, a lei da vida, né? É crescer, nascer, crescer, reproduzir, né? E um dia chega um momento que a gente tem que partir pra um outro plano, né? E é isso que me dói um pouco, é saber dessa perda, né? E durante esses anos, a gente teve muitas pernas, mas graças a Deus também entrou muito idosos. E a gente tem ajudado muito e feito diferença na vida desses idosos. Com certeza, o trabalho que vocês fazem realmente é sensacional. Ana Clara, assistente social da unidade do TN Sesc. Eu queria te agradecer de coração o fato de você ter participado aqui do Sesc.T.O. online. Obrigado aí pelos seus conhecimentos, pelo trabalho que você desenvolve junto com a Núbia. E foi um prazer ter você aqui hoje. Pedir desculpa pelas falhas, pelos problemas que acontecem na live. Mas depois que deu certo, o papo fluiu. Então peço desculpa e agradeço de coração por você ter aceitado bater um papo com a gente aqui. Tá bom? Oi, Nath. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre o trabalho social com idosos, sabe? Que é um trabalho gratificante, é um trabalho que é muito enriquecedor. E a gente não só ensina, como nós também aprendemos muito com eles. Porque a gente sabe que também vem a questão cultural, a questão do amadurecimento. Que a gente sabe que as pessoas mais velhas, elas são mais sábias, né? Até pela idade. Então, assim, é uma troca. A gente leva uma coisa atual e eles trazem uma coisa que eles já aprenderam e já vivenciaram pra gente. Então, isso é muito bacana. Então, eu que agradeço por essa participação, viu? Estou à disposição, qualquer coisa. A gente estava falando mais em outro momento, mas sobre o pé e sujo também. Tá bom? Obrigado. Eu que agradeço. E agora eu vou pedir pra você dar licença que a Nubia está aí do seu lado. Vai ocupar o seu espaço pra gente continuar aqui, né? Conversando sobre vida ativa. Eu vou falar aqui, Nubia, então, aqui. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado, Ana Clara. Até a próxima. E agora a gente vai falar com a Nubia Pereira Castro, que é assistente social do Centro de Atividades aqui de Palmas, né? Aqui é onde a gente está falando nesse momento. Tudo bem, Nubia? Como é que você está? Tudo bem, Renato. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí conectados com a gente, né? Muito obrigada por essa rica oportunidade de estarmos falando aí do nosso trabalho enquanto assistência e do trabalho que nós realizamos com o TSI. É muito importante quando a nossa assessoria de comunicação tem a sensibilidade de olhar e falar por que não falhar desse trabalho que está sendo executado aí para os idosos. E brilhante tanto as nossas unidades têm um trabalho tão bacana aí em todo o nosso estado, viu? Os nossos agradecimentos mesmo de coração por ter dado essa oportunidade para a gente. Imagina, Nubia. Você não precisa agradecer nada. Quem tem que agradecer nós são os nós da comunicação por poder estar levando aí na internet, no Instagram, para as pessoas. O trabalho realmente lindo e maravilhoso que vocês fazem, né? Você, a Cristina, a Ana Clara, é um trabalho muito bonito. A gente percebe isso. Eu realmente sinto um pouco de falta de entrar aqui na unidade e ver aquela turma animada e fazendo barulho e conversando, né? Eles animam realmente a unidade. A gente está um pouco triste porque a gente sente a falta deles. Acho que todo mundo sente um pouco a falta deles. E o pessoal gosta de conversar e acho que isso que é legal, né? É verdade, Renato. Porque para os nossos idosos, a gente sabe que uma das maiores ferramentas nossas, enquanto técnico e trabalha com idoso, é a escuta. Os nossos idosos hoje, eles têm, como a Ana Clara bem relatou na fala dela, eles nos ensinam tanto, a gente passa um conhecimento, mas eles têm muito mais para nos passar. Pela longa história de vida de cada um deles, eles têm essa carência, essa necessidade da escuta. E nós estamos aqui, profissionais, para estar fazendo esse acolhimento para esses idosos. A nossa unidade está tão tímida, todas as nossas unidades estão aí tão silenciosas, o grupo César Criativa, a hidroginástica, o nosso coral, a turma de dança. Meu Deus, os nossos bailes, né? Está fazendo muita falta. Esse calor humano que esse grupo traz para as nossas unidades está fazendo muita falta. Eu tenho certeza que muito para eles, para nós técnicos que estamos aqui ansiosos, uma expectativa muito grande de tudo isso passar o quanto antes, para trazer eles de volta, a gente contar histórias de como tudo isso aconteceu, mas ali pertinho do outro. Porque eu acho que por mais que a tecnologia está nos ajudando, Renato, nada, nada mesmo substitui esse calor humano que a gente passa, né? E eu sou ouro muito mesmo com essa falta, porque para mim nada substitui o abraço, o aconchego que eles nos trazem. Isso tem feito muita diferença, tem feito muita falta. Com certeza. Todo mundo está sentindo a falta dessa turma aí, animada e barulhenta do PSI, do Sesc e Vida Ativa. Mas é o pessoal que eu gosto, eu fico feliz que não tem essa movuca aqui na unidade. Prejuízo o nome deles, eles são os idosos muito ativos mesmo, né? Graças a Deus. Eu falo assim, meu, eu quero chegar na idade deles feliz, assim, atuante, né? Um povo animado. O Nub, agora eu ia te perguntar uma coisa, né? A Ana Clara falou um pouquinho do trabalho do Sesc e Vida Ativa, do trabalho social com idosos, antes da pandemia, né? E quando veio a pandemia, como é que está sendo feito o trabalho hoje, né? Quais são as ações, o que vocês estão desenvolvendo? Porque assim, não é só simplesmente que chegou a pandemia parar. Essa turma está em casa, eles estão ansiosos em casa, né? Então, o que vocês estão fazendo para continuar sendo atuante para essas pessoas? Que isso é importante, né? Para nós. É verdade, Renata. Então, tudo isso é muito novo, né? Um susto para todos nós. Vai agora, falou assim, meu Deus, temos que parar as atividades, é o nosso grupo de risco. O que que nós, enquanto Sesc, enquanto o trabalho social com idosos no nosso regional, vamos fazer? Parado, a gente não pode ficar, né? E pensamos, nós, equipe e assistentes, junto, graças a Deus, com o apoio do nosso gerente, nos reunimos e falamos, vamos tentar, de todas as maneiras, está trazendo esses idosos, atendendo esses idosos, eles com a segurança deles, na casa dele, e nós realizando um trabalho aqui no Sesc. Renata, agora, todas as nossas atividades estão virtualmente, né? Levando essas atividades para eles, por meio de vídeos, informações, tudo virtual, tudo virtual. O WhatsApp, as nossas redes sociais, agora está sendo a nossa parceira número um aí, para estar levando essa informação para eles, essa disputa, todo esse atendimento que nós fazemos aqui no físico, está sendo virtualmente com esses nossos grupos, Renata. Agora, deixa eu, já que você tocou no assunto, eu já vou, eu já estava com uma série de perguntas aqui numa ordem, mas eu vou pular um pouquinho, né? Vocês estão usando muita tecnologia para continuar esse trabalho de vocês. Vou refazer a pergunta aqui, deu uma pausada aqui. Deu uma pausa. É um grupo que está aprendendo a usar tecnologia, né? Por exemplo, se você for colocar 5, 10 anos, talvez não tinha tanto essa questão do idoso estar utilizando a tecnologia. Estão participando aqui, acompanhando essa live no Instagram. Como é que foi a aceitação do grupo do CESC Vida Ativa com o uso da ferramenta, da tecnologia? Então, deixa eu ver se eu consegui te entender bem, que teve uma certa interferência, mas em relação à tecnologia com os idosos, nós nos surpreendemos, né? Nós achamos que ia ter muita dificuldade, muita resistência, mas graças a Deus está sendo tranquilo, está sendo um trabalho de formiguinha, né? A Ana Clara gosta de citar bastante que a gente está aí andando a poucos passos, formiguinha, mas nós estamos conseguindo atingir um bom grupo, uma boa quantidade de idosos. A tecnologia, ela é sim um pouco difícil para alguns idosos, mas não está sendo um problema e não é um empecilho para estar fazendo esse trabalho com esses idosos. A Ana Clara montou alguns tutoriais, a gente está encaminhando esse material para eles gradativamente. Toda semana a gente manda alguma coisa para eles, para eles estarem aprendendo a mexer aí com o Instagram, com o Facebook, com o WhatsApp, porque o WhatsApp é a nossa maior ferramenta que hoje nós estamos usando, né? Para estar trabalhando com eles e estamos aí pedindo, Renato, as famílias. E família aí dos idosos, do grupo Sesc da TIC, que está nos ouvindo nessa live, fica o convite e o pedido dos nossos técnicos para que nós possamos estar ajudando os nossos idosos estarem aprendendo a mexer aí com o celular, com o WhatsApp, com os vídeos, para nós fortalecer essa corrente para os nossos idosos se aproximar ainda mais de nós. Porque agora, infelizmente, nesse momento, a tecnologia vai ser a nossa maior ferramenta de trabalho para eles. E não é, não é um problema. Claro que tem limitações, algumas limitações. Quando acontece a situação de não ter um idoso que não consegue mesmo mexer no WhatsApp ou no Facebook, a gente fala com ele através de ligação, nós ligamos para um filho, conversamos com o filho, e o familiar, o neto, o filho, é a nossa ajuda ali entre eles, os familiares, para eles estarem alcançando aí essas informações e não deixar de ajudar as nossas atividades. Porque o importante é estar sendo inclusos em todas as nossas ações. Pausado, pausou de novo. Estou te ouvindo, pode falar. Você me ouviu bem? Ouvi. Núbia, live é assim, você trava a mesa, a gente aguarda um pouquinho e continua. Mas eu ouvi, perfeita a sua explicação. Agora, deixa eu te perguntar. Vocês fizeram um café da manhã e um lanche da tarde via internet. Conta essa experiência, como é que foi para vocês esse desafio e como é que foi a aceitação do pessoal? Então, nosso Deus, no dia do café da manhã foi uma figura, uma situação extremamente atípica. Falamos assim, nunca fizemos isso e agora, claro, vai dar certo. Foi um desafio e tanto, mas graças a Deus a gente conseguiu atingir um bom número de idosos. Foi a primeira vez que nós realizamos esse trabalho, mas foi um trabalho que nós conseguimos atingir um bom objetivo e passar para esses idosos que, independente de ser físico ou virtual, nós estamos ali em contato com eles. Foi muito positivo, tanto o café da manhã, o chá da tarde já melhorou ainda mais. Tivemos aí, no meio dos dois, uma live de forró com o nosso parceiro e foi essencial para a gente. Mostrou para os idosos que nós de cá estamos trabalhando para levar mais atividades para eles. E foi muito bem aceito, tanto pelos nossos idosos, Renato, quanto pelos familiares. Nós tivemos, graças a Deus, muitas devolutivas positivas de todos os familiares desses trabalhos que foram realizados. Porque os idosos, eles se sentem acolhidos. E o mais interessante, essas atividades, todas elas foram realizadas pelo aplicativo NIT. Então, é uma maneira deles estarem nos vendo, a gente vendo eles e interagindo. Meu Deus, matamos a saudade, falamos, estamos aí com o nosso abraço virtual. Eles se sentiram acolhidos, se sentiram bem atendidos. Eles continuaram se sentindo pertencentes desse grupo que é deles, sabe? E isso acaba realizando aí, alcançando aí o nosso objetivo maior. Que é chegar até esses idosos, mesmo que a distância. A distância hoje, para a gente, graças à tecnologia, não está sendo um problema para realizar os nossos trabalhos. Não, com certeza. A Ivete Maria, ela falou que está travando um pouquinho. Ivete, eu peço desculpa. Infelizmente, a internet nossa aqui, nos seus atividades, ela está um pouquinho intermitente. Ela está dando umas falhadas. Mas a gente quer desculpa. Na próxima live, eu vou ver se a gente consegue resolver esse problema, tá? Então, mil desculpas aí. O Nubi, chegou uma pergunta aqui. Se pode entrar novos idosos no Sesc Vida Ativa, nesse tempo de pandemia? E como e quem procurar? Sim, pode sim. Muito bem-vindo. O que pode acontecer? Esse idoso, ele pode estar entrando em contato conosco ou esse familiar. Que nós, da assistência, eu e a Ana Clara, pode estar fazendo contato com esse familiar. Fazendo uma escuta com ele. Primeiro, a gente vai estar explicando para ele o que é o projeto de Sesc Vida Ativa. E como é que ele faz para se inserir nesse grupo. São todos muito bem-vindos. O critério primordial é o idoso, ele tem que ter, a partir de 60 anos, né? E ter disponibilidade de ser feliz e continuar ativo nas suas atividades. E daí a gente vai apresentar para essa pessoa os nossos trabalhos. E ele vai estar entrando nos nossos grupos para estar participando dessa diversidade de atividades que nós estamos repassando para eles agora. Quais são os telefones que eles podem entrar em contato aqui no Centro de Atividades e no TENIS SESC? Olha, aqui no Centro de Atividades eles podem estar entrando em contato pelo 3212-9932, falando comigo mesmo, Núbia. Na unidade do TENIS SESC, 3216-8914. E falar com a Ana Clara. Que somos as assistentes sociais que precisam para esses grupos. Com certeza. O Núbia, e o que foi nessa época de pandemia, né? Que mudou todo mundo, a forma de trabalhar, né? O uso de máscaras, tem que higienizar bem as mãos, enfim, distanciamento. O que foi preciso vocês fazerem para se adaptar aos dias de hoje? Olha, em relação aos idosos, a gente continua sempre falando, né? A questão nas redes sociais, sempre enfatizando muito para eles esses cuidados. De estar em casa, de ter sim distanciamento, de não sair sem máscara, de higienizar muito bem as suas mãos, né? E sim, muitas das vezes acontece, acaba que vem algum idoso na nossa unidade, a gente sempre atende ele com distanciamento devido. Graças a Deus, todos eles sempre vêm de máscara, direitinho. E é mais muita informação o tempo inteiro. E reforçando todos os cuidados que vêm aí sendo dito, né? Que nós não podemos facilitar de maneira alguma nesse momento, principalmente para os nossos idosos, que é um grupo de risco, e triplicar todos os cuidados para eles mediante essa situação. A gente até pede que não venha a unidade, né? Como um grupo de risco, eles vindo até aqui, é um problema, né? Bem difícil mesmo, é bem raro vir algum, mas acaba que vindo por um motivo ou outro, mas é bem difícil, eles não estão vindo mesmo. Graças a Deus, os nossos idosos, eles estão bem atentos, com bastante cuidado em relação a essa pandemia. Eles estão se cuidando em casa. É o que eu sempre falo para eles, Renato. Eles na segurança da sua casa, e nós aqui no trabalho, executamos um trabalho para a melhor qualidade de vida deles. Muito bem. Muito legal. Esse teu posicionamento é importante mesmo. Deixa eu tirar uma dúvida com você aqui. Quais foram as ações que vocês fizeram durante a pandemia? Você tem muita coisa legal, interessante que vocês fizeram, né? Olha só, Renato. A gente vem executando, desde o início da pandemia, sempre, semanalmente, a gente leva para os idosos. Nós estamos fazendo atividades virtuais, como eu falei no início, por meio de vídeo, né? Que são informativos. Estamos fazendo ligações para esses idosos. Estamos executando um questionário para eles, para uma pesquisa, na verdade, é uma pesquisa que nós estamos fazendo com todos esses grupos, para estar melhorando esse trabalho. Porque a gente vai ter uma devolutiva do que seria mais viável e de como eles vão estar recebendo essas atividades. Vai ser uma troca, né? Essa pesquisa que nós estamos fazendo. E foi elaborado também um caderno de atividade, que foi... A gente mandou... Encaminhamos para todos os idosos. Esse caderno de atividade já está saindo ali agora, a segunda edição desse caderno. E quando a gente não consegue ir por vídeo, WhatsApp, ou imediatamente em contato com esses idosos, nós fazemos ligações para todos aqueles que não estão incluídos nos nossos grupos de WhatsApp também. Agora vem cá. Você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui. Explica um pouquinho como é que esse caderno de atividades, porque eu sei que foi um sucesso esse daí, né? Realmente, né? Esse caderno, Ana Clara, quebrou a cabeça com ele, mas ele saiu. Esse caderno, ele fez um sucesso. Fiquei muito feliz com a repercussão que esse caderno deu. Inclusive, essa semana passada, eu recebi uma ligação de um senhor do estado de São Paulo elogiando esse trabalho, a repercussão que teve esse caderno. A Ana Clara pensou de que maneira poderia ser trabalhado todos os tipos de atividade dentro de algo que não ficasse muito ali, só no... Ali quietinho, porque os nossos idosos não gostam muito disso. Eles são muito ansiosos, muito ativos. Tá lá o lúdico, tá o pintar, tá o quebra-cabeça, tá o caça-palavra. São diversas atividades. As atividades, principalmente as atividades de pintura, chamou muito a atenção dos idosos, sabe? E eles gostaram. Toda semana nós recebemos evolutiva das famílias. Inclusive, vocês postaram umas fotos lindas que a gente pediu para quantos familiares recebessem os idosos mesmo nos dessem uma devolutiva do que eles acharam desse material para a gente poder melhorar e o que a gente poderia agregar nesse trabalho que foi feito. O que aconteceu? Os netos, Renato, estavam ajudando os idosos, os idosos mandando áudio para a gente, mandando foto de como está fazendo, agradecendo imensamente esse carinho, essa atenção que o SESC teve com esse grupo, que não deixamos ele aí sem fazer nada, estamos aí ocupando esse tempo ocioso que eles têm. Porque o que a gente combina? Vamos fazer atividade? Tem um vídeo de educação física, tem um vídeo educacional, tem um caderno de atividade. Então, a gente consegue fazer várias atividades com esses idosos para que eles não fiquem ali tipo ociosos o dia todo. Eles têm sim atividade para fazer, estão sendo bem assistidos. E, assim, a repercussão e a devolutiva que nós tivemos do caderno foi, assim, maravilhosa. Eu tenho certeza que o outro caderno que vai vir aí vai vir ainda melhor, né? E, com certeza, todos os idosos vão, assim, participar e vir buscar, né? Os idosos mesmo buscar não. Os familiares que vieram, né? Vão estar vindo buscar esse material. Por quê? Porque o material foi pensado especialmente nesse grupo nosso, numa vida ativa. Tá, legal. Até a Tairine colocou aqui, depois compartilha a conclusão de algumas atividades do caderno disponibilizado para os idosos. Vamos disponibilizar assim, tá, Tairine? Deixa o pessoal da assistência concluir e a gente manda assim, tá? Ô, Nub, eu queria que você falasse um pouquinho, a Ana Clara falou da unidade TNC, esse é o trabalho que é feito lá, e também em Porto Nacional. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que é feito com os idosos em Paraíso do Tocantins, a nossa unidade de lá. Certo. Então, Renato, a nossa unidade de Paraíso, ela tem mais ou menos o mesmo formato que o Porto Nacional, né? É uma unidade do SESC Lê, que também tem um grupo SESC Lidativa, que antes dessa pandemia, nós tínhamos a técnica Cristina que estava executando esse trabalho, e que agora eu e a Ana Clara estamos aí nos dividindo para fazer esse trabalho com eles. também estão assistindo, hoje estão sendo assistidos da mesma maneira que aqui na capital, tá? Todos virtualmente, e tinha antes as atividades como roda de conversa, participação com o educador físico, e tinha atividade física direcionada, adaptada para esses idosos, tinha bate-papo, tinha passeio para esses idosos. Eu digo tinha, porque nesse momento nós aí paramos um pouquinho, mas dentro da limitação, dentro de cada unidade, a gente levava o formato desse trabalho para eles, para cada responsável das unidades adaptar a sua realidade. É o que a gente vem fazendo. Então, a Paula executa atividades assim, assim, assim. Paraíso, Porto Nacional, também pode executar adaptando naquela unidade essas atividades, tá bom? Legal. Outra pergunta aqui, perguntaram se nesse caderno tem todas as respostas, se elas já estão as respostas no caderno. Sim, a gente mandou bem no final do caderno, a gente mandou o gabarito também, tá? Mas vamos fazer atividade primeiro, depois você vai corrigir. É isso mesmo. Depois olha no final, né? É só para o final, o que está tudo. A Jonafei trabalha... Renato, só falando aí, voltando do nosso caderno, ele está disponível também o link dele, tá? A Jonaína fez um trabalho maravilhoso aí da comunicação, disponibilizou também o link dele para baixar, quem quiser, entra lá no nosso site, para poder estar baixando esse link do nosso caderno de atividades, tá? Não, beleza. Eu vou até pedir... A Jana até comentou que ela trabalha aqui na comunicação, mas foi que a mãe dela amou esse material que vocês fizeram. Então, parabéns mesmo. Eu vou até pedir para a Janaína se ela puder colocar o link aí para poder baixar. Às vezes a gente consegue colocar aqui nos comentários. Se puder, vamos ver se ela consegue colocar para a gente. Se não, entra no nosso site www.sesc.com.br que está lá também. Não é não, Núbia? Renato, deixa eu só fazer uma ressalva. A Ana Clara falou do programa Assistência, que nós temos aqui no nosso regional. O programa Assistência consiste no Mesa Brasil Brasil e no trabalho social com grupos, né? Nós tivemos uma... Eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar. Tivemos uma grande parceria com o programa Mesa Brasil aqui em Palmas durante essa pandemia que nós temos, assim, infelizmente, idosos que estavam em estado de vulnerabilidade, a gente sabe disso. Eu e a Ana Clara fizemos um mapeamento para conseguir atender da melhor maneira esses idosos. E, gentilmente, a Andy Sandra, coordenadora do programa Mesa Brasil, não se hesitou em ajudar esses idosos também diante dessa situação. Deixo aqui o nosso abraço de assistência para a coordenadora que teve essa sensibilidade de olhar para esses idosos também que estavam aí nessa situação e que o Mesa Brasil gentilmente assistiu e atendeu esses idosos do nosso programa. Tá bom, Renato? Não, com certeza. E até lembrando que na segunda que vem o nosso bate-papo do Sesc que tem online não será na terça devido ao feriado, né? Que é feriado segunda e terça-feira aqui no estado do Tocantins. Então, o nosso bate-papo vai ser na quarta-feira e com a equipe do Mesa Brasil. Eles vão estar falando um pouquinho desse trabalho aí. Muita coisa para conversar porque esse pessoal trabalhou muito durante a pandemia. Muito mesmo. A gente conseguiu bastante, bastante. Um lindíssimo trabalho. A gente conseguiu fazer a diferença. Mas o assunto não é Mesa Brasil que vamos deixar para semana que vem. O Núbia. Eu fiz uma pergunta para a Ana Clara para ela contar uma história que mexeu com ela uma história legal e interessante. Eu queria que você também contasse uma história durante esse tempo que você está trabalhando aqui na assistência no Vida Ativa com os idosos uma história que te marcou que te emocionou uma história legal engraçada enfim se quiser contar até mais de uma não tem problema não. Tempo a gente tem. É verdade. É verdade. Nós temos bastante histórias sim né Renata. A gente compartilha diversas situações. Nosso idoso assim o idoso o idoso a criança ele chega numa situação da vida deles que tem a carência né. E o idoso ainda mais. Nós temos sim alguns idosos aqui no centro que moram sozinhos tem dois três quatro idosos que moram sozinhos. Diariamente eles ligam pra gente pra conversar. E esses dias semana passada ligou uma outra idosa minha que ela não tinha minha que eu digo aqui do grupo do CEAR que ela não tinha muita habilidade com o WhatsApp. E ela implorou pra alguém ela disse até que ia pagar uma pessoa pra ensinar ela a mexer no WhatsApp pra mandar áudio pra gente. E ela aprendeu. E eu guardei esses áudios pra mim porque ela passava os áudios pra gente e falava que a única coisa que ela queria era ouvir a voz das amigas dela porque ela não sabia escrever mas ela estava extremamente feliz porque aprendeu a passar áudio só pra você ver a importância que é você socializar com as pessoas. Você ouvir a mente ativa e que tá aí esse... quase seis meses isolada em casa não tinha contato com amigos e familiares e incultou essa distância com áudio e no WhatsApp. Isso pra gente que trabalha diretamente com esse público é muito gratificante em saber que eles podem contar com a gente que eles contam com a gente nesse momento de dificuldade. É assim, a gente se sensibiliza muito em saber que tem ainda essa distância essa falta do conhecimento essa falta da sensibilidade de familiares de amigos e netos que não acolhem esse idoso nesse mundo. E fica aqui o meu pedido pra quem tiver nos assistindo familiares e seus netos que sejam mais sensíveis com esses idosos nesse momento de pandemia e cheguem perto dos seus avós dos seus pais e ensinem eles a mexer na tecnologia no celular pelo menos no WhatsApp pra diminuir essa distância essa saudade já que a gente não pode ter nesse momento Renato aquele abraço aquele calor humano né e assim essa aí é só uma das histórias que a gente ouve semanalmente porque sempre se você falar pra mim Lúvia tu tem uma história hoje todo dia a gente tem Renato porque todo dia a gente ouve eles é igual a Ana Clara falou a gente não tem dia e nem hora pra falar com eles porque nós nos encontrávamos praticamente todos os dias pelos corredores aqui da nossa unidade já não estamos mais ouvindo isso e agora com o celular a gente está amenizando um pouquinho essa distância e pra gente é muito importante saber que eles acreditam no nosso trabalho acreditam na gente e gostam de estar vivendo dentro do SESP todos os nossos idosos que nos traz relato Renato tem como SESP a extensão da sua segunda casa tem idosa que eu tenho quase 16 anos de SESP que eu tenho idosa que tem mais de 18 anos de SESP então é assim eles realmente muito bonito né isso é só um pouquinho com histórias não, com certeza agora o próximo passo é assinar ela fazer ligação e vídeo de mensagem porque daí ela já conversa com as amigas aí depois eu vou te mandar um vídeo dela a Fonseca Anitta fala assim aqui na Jara temos um grupo de terceira idade e são somente com ligação eles realmente ficam felizes com essa ligação realmente é a forma de aproximar de ter esse contato exatamente não, muito legal esse bate-papo é o que eu falo o trabalho do do SESP lidativo o trabalho com os idosos ele é muito bonito é muito legal mesmo o Lúbia assim esse trabalho que vocês fazem ele é assim é uma forma de realmente unir essas pessoas que às vezes estão sozinhas às vezes não tem a atenção da família mas uma coisa que me chamou muito a atenção até a minha sogra ela participou uma época do Vida Ativa hoje ela está com Alzheimer infelizmente mas ela participou e era muito bem quista era legal as pessoas sabiam da situação dela mas as pessoas acolhiam ela os parceiros mas uma coisa que me chamou atenção que é importante vocês davam cursos aulas palestras sobre assim cuidados em casa por exemplo não usar tapete para não escorregar enfim isso também é uma questão de qualidade de vida para eles sim 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 todas as vezes que tínhamos a oportunidade de estar reforçando isso nos nossos encontros Renato a gente sempre pede explica para o idoso faz informativos para os familiares dessa importância de estar cuidando deles porque a gente sabe que chega uma fase da vida deles que eles não têm a mesma coordenação notora então eles precisam sim ter uma casa mais adaptada ter sim um olhar diferenciado não só por cuidadores é pela família quem tem que cuidar dos nossos idosos somos nós somos nós filhos nós netos entendeu e dentro da nossa casa a gente precisa sim ter um olhar diferenciado é um tapete é um corrimão entendeu adaptado é um tapete para o chuveiro ter esse olhar sensível de que aquele idoso não tem mais a mesma conexão então ele vai precisar desse cuidado e isso a gente sempre reforça não só para os nossos idosos mas todas as vezes que nós temos a oportunidade de estar falando e repassando essas informações para os familiares a gente fala dessa importância deles terem esse cuidado diferenciado em cuidar em casa esse é o cuidado tem que ser o cuidado em casa principalmente para esses nossos idosos com certeza Lúbia queria agradecer de coração a tua participação aqui no Sesc online de hoje realmente foi uma aula de cuidado de carinho de atenção vocês realmente fazem um trabalho muito lindo com uma turma que é fantástico quando eles entram aqui realmente não sendo atividades ou no Tênis Sesc ou em Porto em Paraíso a gente sabe que é um pessoal animado que traz esse calor humano e é isso que você falou porque eles querem um pouco de atenção um pouco de afeto um abraço um carinho eu acho que o trabalho que vocês fazem realmente está subindo efeito um trabalho lindo maravilhoso eu queria te dar os parabéns para você para Ana Clara para Cristina agradecer por você ter aceitado para conversar um pouquinho aqui com a gente falar um pouquinho do trabalho que vocês fazem não Renato nós é que agradecemos nós é que agradecemos mesmo de coração assessoria de comunicação por ter aberto esse espaço para a gente agradeço a minha parceira Ana Clara ao nosso supervisor de atividade o Van Bordes que vem nos ajudando sempre aí todos os nossos parceiros que não medem esforço para esse trabalho acontecer porque você sabe como coordenador que precisa de toda uma parceria para qualquer evento acontecer e eu quero parabenizar e agradecer muito todos os nossos idosos e todos os colegas e amigos e parceiros que entrou aí na nossa live que fizeram seus comentários que estão aí assistindo e peço gentilmente todos os familiares ajudem a gente nós assistência do SESC a replicar repassar essas informações da melhor maneira para os nossos idosos para nós acolher esses idosos ainda mais fica aqui o meu eterno agradecimento a toda a assessoria de comunicação e muito obrigada Renato imagina nós agradecemos aliás está todo mundo dando os parabéns está todo mundo aqui emocionado falando que legal trabalho bonito que lindo e parabéns pelo cenário super bonito super caprichado arrasado se for para participar tem que participar com estilo é verdade muito obrigada um grande abraço obrigado então valeu obrigado e até a próxima tendo mais notícias mais novidades a gente chama vocês para participarem de novo tá bom tá bom muito obrigada até breve valeu obrigado Núbia bom pessoal esse foi o o Sesc online de hoje a gente agradece aí a equipe da assistência Ana Clara Núbia por essa bate-papo fantástico acho que aqui tinha papo para ficar ainda mais meia hora quarenta minutos só que infelizmente o nosso tempo ele é limitado a uma hora aqui no Instagram mas foi um bate-papo bem legal mesmo então obrigado pela presença de vocês pela participação lembrando que quarta-feira que vem não vai ser na terça o nosso bate-papo vai ser na quarta devido ao feriado e se vocês puderem participar aí das nossas redes sociais no Youtube que é SescTO no Instagram Sesc Tocantins Twitter SescTO e no Facebook também SescTO vai lá no Youtube se inscreve para acompanhar nossos vídeos que a gente prepara de mão para vocês tá bom gente obrigado então quarta-feira que vem vai ser a equipe do Mesa Brasil aqui no SescTO Online obrigado gente uma boa semana para vocês até a próxima e fique com Deus